Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que eu vim mostrar hoje aqui pra vocês. Olha só que lindo que ficou, gente! E olha a combinação das cores aí que ficou. O rosa e esse beijinho ali. Nossa, ficou muito linda essas flores e combinou perfeitamente com o tapete. Essa cor aqui, ó, ficou quase igual essa cor aqui. Gente, eu fiz ele usando barbante e aqui, ó, no verde eu usei duna e aqui eu usei amigurumi nesses dois aqui. Olha só que lindo que ficou, olha! Não ficou perfeito? Ficou maravilhoso, gente! Eu vou mostrar aqui do outro lado pra vocês verem também. Coloquei uma florzinha ali, ficou super linda, olha só! Aqui ainda tem que dar uma arrumadinha nela, uma coladinha aqui pra ela ficar ainda mais assentadinha. Eu colei todas, eu costurei todas as pétalas, olha só! Ficou perfeita, gente, essa aredinha, olha! Linda, linda, linda! Esse é o meu segundo jogo de banheiro que eu tô fazendo nesse modelo, ele é... É o modelo lá do canal da Adriele Pereira, olha só! As florzinhas também é de lá, e o jogo de banheiro é o jogo de banheiro russo. Só você colocar aí no campo pesquisa, aí no YouTube, que vai aparecer esse jogo aí. Olha só! Ela tem gravado as três peças, e olha que lindo que ficou, gente! Ficou perfeito! Pra fazer o jogo ali com as três cores, eu usei o barbante natural, tá? Eu não vou falar que marca, tá? Eu usei o barbante natural, usei o... Aqui o natural, aqui o marrom, marrom café, e aqui eu usei um begezinho aqui, bem clarinho. Olha só! E combinou perfeitamente. O outro jogo que eu fiz também tá aqui no canal, o vlog que eu fiz dele, eu fiz vermelho com o natural. Ficou super lindo, as flores eu fiz vermelha também. E olha, gente, esse aqui superou, gente, superou. Eu acho ainda que ganhou do jogo vermelho que eu fiz. Ficou muito mais bonito. As cores, a combinação de cores ficou perfeito. Esse rosa, gente, perfeitamente, olha. Combinou perfeito o rosa com esse begezinho ali, ó. E eu tô encantada, pessoal. Sugestões de valores. Podem cobrar aí 240 acima, tá? Porque é um jogo, assim, que dá bastante trabalho. Se fazer ele com barbante, o barbante, ele é um pouco mais duro, ele é duro, né? Então, você vai sofrer mais pra fazer ele, tá? Se você usar o barroco, claro, o barroco é barroco, né? Então, vai usar, vai, não vai, tu deu o braço, vai fazer, ficar bem melhor, né? E vai ficar muito mais bonito, né? É, só que daí, com barroco é outro valor, né? Então, tô falando o valor aqui, mais ou menos, com barbante, tá? Mais ou menos, uma sugestão. Porque cada um aí na sua cidade paga um valor, o barbante, tanto o barbante quanto o barroco, né? Então, olha só. Vou falar aqui, mais ou menos, a quantidade de material que foi pra fazer ele todo. Pra vocês conseguirem aí, colocar um preço. É, conforme aí, vocês pagam aí o barbante, tá bom? Então, pessoal, eu não somei a quantidade que foi de cada um desse daqui. Porque o bege, eu gastei bem pouco, né? Porque eu fiz só duas carreiras em cada um desse aqui. Mas, me baseando no vermelho, eu gastei, então, é, um novelo e meio, mais ou menos, um novelo e meio do marrom, tá? Um novelo, aquele é de seiscentos e poucos grama, né? Seiscentos e poucos metros. Então, um novelo e meio do marrom. E entre o cru aí e o bege, é, mais ou menos, um novelo aí nos dois juntos, tá? Pode colocar aí, mais ou menos, um meio novelo do natural, do cru, e um pouquinho do bege, né? E, mais ou menos, aí, um novelo, um novelo e pouco, um novelo aí das flores aí com o verde junto, tá bom? Olha, conta aí nos comentários o que vocês acharam aí. Ficou super lindo, né? Ficou maravilhoso. A combinação ficou perfeita. Pessoal, o tapete maior ficou medindo oitenta e três por cinquenta e três, aproximadamente. A capa do vaso ficou medindo sessenta por cinquenta e um, tá? E o encaixe do vaso, cinquenta e três por aí, cinquenta e quatro por cinquenta e dois. Olha. Ficou muito lindo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Das informações aí, mais ou menos, que eu deixei aí pra vocês. Pra quem quiser tá fazendo, né? Ele, ele gasta, assim, um pouquinho de material porque ele é um tapete, assim, mais fechado, né? Principalmente aqui nessa parte aqui, ó. Aqui no meio, ele não é tão fechado. Mas aqui, ele é mais fechado, né? Então, e depois ele tem se trabalhado por cima, né? Então, ele vai um pouco mais de material. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vlog ou até a próxima videoaula. Tchau.